Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Dog, ativa aí o seu sininho pra você não perder vários vídeos que eu trago aí de tutorial de como corrigir problemas técnicos do Mirfor, tá? Seguinte, hoje teve uma atualização pequena aí e eu acabei não conseguindo mais, tá? Entrar nem no jogo 1 e nem no jogo 2, mano, eu quebrei a cabeça! Eu fiz de tudo, eu redefini rede, eu baixei DirectX de novo, eu ativei DirectPlay, nada funcionava, nada funcionava! Sabe a única coisa que funcionou pra mim? Foi o seguinte, vou provar pra você que tá funcionando, tá? Clicar que o meu jogo 1 não funcionava, o meu jogo 1 não funcionava, tá? Não entrava nem no 1 e nem no 2, tá? Eu tava vendo que entrei pelo 1, vamos entrar pelo 2 pra ver? Não funcionava, não funcionava, tá? Nenhum dos dois, não tava entrando, não tava acontecendo nada, 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 aí ó, funcionou os dois, tá vendo? Milagre de Jesus, também! Mas, o que que aconteceu? O que que eu fiz? Mano, eu fiz de tudo e nada resolvi, então eu decidi, olha, a minha placa de vídeo é uma placa AMD, tá vendo aqui ó? É uma placa AMD, tá? E eu fui e pesquisei a melhor versão para rodar jogos MMORPG da AMD, né? E, seguinte, eu fui também pesquisar, né? Ou os vídeos pra me ajudar, aí eu só achava meus vídeos mesmo! Eu só achava meus vídeos! Eu comecei a ficar bravo comigo mesmo, porque eu mesmo não consegui resolver meu problema! Então, né? Eu pesquisei aí a melhor versão da placa de vídeo da AMD, que é a AMD 2011.2, tá? Aqui ó, coloquei a AMD 2011.2, fui lá, baixei a 64 bits, né? Que é a do meu computador aqui, tá vendo? Se você for de outra marca, né? De placa de vídeo, procure, tá? Uma atualização próxima dessa, da AMD 2011.2, tá? Tenta aí, da AMD 2011.2, é... Baixa aí, né? Uma atualização do seu driver, do seu software, né? Do seu driver de vídeo, tá? Então, eu vim aqui, baixei, né? Como você pode ver aqui, ó. Eu baixei o software da AMD 2011.2, travei pra ele não ter mais nenhuma atualização, né? Beleza! Só isso já resolveu o problema de eu conseguir aí, entrar no Mirfor pelos dois ícores, tá? Tanto o jogo 1, quanto o jogo 2. Resumindo que nenhum dos dois estava funcionando, tá? Nenhum, nem o 2, nada, certo? Então, meu bom, eu espero que eu tenha ajudado você a resolver seu problema aí. Comenta aí embaixo, tá? Qual é o problema que você teve e se eu posso te ajudar, beleza? Então, muito obrigado, ativa o sininho aí. Espero que você jogue farm muito Dark Steel e mande pra mídia e superchat na live todos os dias a partir das 13 horas. Muito obrigado aí! Valeu demais, meus bons! Obrigado! 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 Obrigado!